oi gente e aí beleza olha nós de novo aqui com mais um vídeo aí nosso canal lw games o canal o lauro wagner beleza gente vamos lá é estamos aí com hoje com um tutorial aí atendendo a pedidos aí é com relação à conta do trucks mp é o multi play aí a gente chegar o outro aqui o america truck simulator né então trazendo pra vocês um tutorial rápido na verdade uma demonstração rápida né gente de como fazer e de como proceder e pra gente jogar no multi play em primeiro lugar vocês tem que ter um jogo original né gente é eu tenho conta na steam então é a bestinha aqui então quem tem conta na steam e fica muito mais fácil então tá aqui vestir já tá logado tá gente estou com a steam aberta logado meus jogos aqui estão aqui na lista de jogos sabendo aqui pra vocês simulação que eu tenho em cima aqui embaixo alguns jogos aí e de ação e aventura beleza e temos aqui o outro simulator original da steam beleza gente porque eu tô falando este gente porque eu vou precisar da conta steam para poder fazer aí é a nossa conta lá no no multi play tá no mod de trucks mp é que é o mod da gente lembrava que o truck mp é um mod online beleza então vamos lá segundo é você tem que ter criado seu perfil aí sem mod nenhum né gente sem ter nenhum mod nele e já ter julgado nele já teve que era bom que você tenha adquirido seu caminhão pelo menos aí para começar a julgar beleza tem que ter esse perfil pronto já tranquilo então se você ainda não tem vai lá no primeiro no outro que joga crie sua conta é vamos eu vou passar lá mostrar pra vocês mais no final do vídeo que você tem que fazer nessa conta beleza é mas tem que criar uma conta e ter seu caminhão já comprado aí de preferência beleza então vamos lá então eles tiram neste vamos lá vocês vão acessar trucks mp.com eu vou deixar o link embaixo na descrição pra vocês então vocês clicam no link embaixo vai abrir esta página vão clicar registre tô clicando aqui ó registre vai abrir isso aqui ó associar é e deixe agora então você quer ser uma contextinha agora vocês clica aqui neste e aí você vai abrir aqui aí ele vai abrir essa página para você logar neste novamente então você colocar seus dados aqui no final da história ele vai estar criando aí você vai tá fazendo seu login através da xin beleza tranquilo como eu já tenho pronto depois que você fizer todo o processo lá que ela é simplesmente básico gente que já criou conta é muito fácil fazer então você vai entender os passos a seguir né os passos estão pedindo lá então final da história vocês estão tá logado vou até colocar aqui exibir original como eu tô traduzido eu quero mostrar em inglês mesmo então aqui tem vários várias páginas a gente várias abas né nas páginas vão clicar em download lembrando que eu tô logado vocês viram aqui voltou a traduzir não tem problema não deixa eu fechar isso aqui então que eu estou logado na minha conta lá da steam tá eu fiz a conta e o registro do logado clicar em baixar que o download abriu essa página aqui ó aqui ó ele sempre mostra a versão que esse truque está funcionando então a versão que está funcionando gente esquece finalzinho aqui tá é uma versão 1.32 ó tanto do aerotrack quanto do ats do america truque simuleto vocês vão descer aqui embaixo tem download ou baixar né no caso meu traduzir mas vai ter escrito download para quem não traduzir vocês clicam ele vai pedir para fazer download do load 1004 zip como eu já baixei eu não vou baixar então vocês clicam salvar ele vai salvar onde você quer salvar aí você escolhe sua pasta aí de download aí preferida beleza então chocolate minimizar tudo aqui então no final da história vai baixar o arquivo e dentro desse arquivo zipado tem esse arquivo aqui ó está o turcas mp.exe vocês vão extrair dá dois cliques né e vai instalar o launch aí vou clicar assim gente eu já instalei mas eu vou tentar chegar mais ou menos próximo ao final só vocês entenderem como é que faz então clique em neste né que avançar aceita os termos né gente avança de novo é aqui a pasta onde vai ser instalado o jogo eu mantenho a pasta original não modifiquei tá aqui tá perguntando se é que está lá é instalação para o america truque foi ter essa aí você marca qual que você quer se você tem os dois eu tenho os dois eu marquei os dois beleza se você só tem o euro truque desmarco o ats de só o truque marcado beleza então vamos neste aqui a pasta onde está instalado o jogo normalmente dentro da pasta de vocês vocês vão lá clicar na steam na pasta steam né deixa eu abrir aqui ver vou clicar no browser o meu aqui está diferente tá gente que eu coloquei no meu segundo hd meus jogos estão no primeiro hd mas eu vou lá neste que é no c2 pontos é programas file arquivo de programas x86 e steam tá é steam steam apps aqui dentro como meus jogos não estão tem a pasta comum eu vou lá na pasta com mundo que está instalado lá então eu vou seguir agora lá na pasta aqui também os jogos original mas aqui dentro de vocês que vai estar passa comum se vocês não instalaram separado igual eu fiz tá se você estava separado vão procurar a pasta separada aí eu cancelar aqui então vamos lá browser aí beleza aqui ó x app como dentro da comum primeiro que aparece américa truque você clica da américa truque dá ok então aparecer que o caminho do jogo instalado neste o mesmo processo aqui no euro truck simulator beleza neste é isso aqui está pedindo para criar o programa dentro dos seus é diretórios confirma criar um atalho aqui ó meu atalho criou batalha para mim ó então e clica neste eu não vou clicar neste porque já tem instalado na gente então vou cancelar aqui que eu já tenho ele instalado ó tá aqui ó o x em cima e ele em baixo lembrando que antes de abrir o truque multiplay você tem que estar logado na steam gente senão não funcionar não só funcionou não beleza eu vou abrir aqui ó normalmente a primeira vez que você for abrir ele vai pedir para instalar um monte de update um monte de atualização então você confirma normalmente são 14 espaços coisa minutos é coisa rápida de minutos instalação não demora muito tempo e depois que ele está lá todos os updates vai aparecer seus dois botões aqui embaixo ó e aqui em cima tem os detalhes a versão que está rodando tá que roda no caso aí o o truque mp ok então se você quer jogar o mega truque você clica do lado esquerdo se você quer jogar o outro simuleto que é o meu caso agora eu vou entrar eu cliquei no lado direito do launch e ts ok ele vai abrir o jogo esperar um pouquinho ele vai abrir que eu vou passar agora nesse momento agora primeiro vou falar da conta de perfil que eu preciso que vocês entendam o perfil acessarem tá vou estar mostrando três botões que funcionam no multiplay aí o botão de chat o botão de rádio px e botão aí que mostrem as pessoas que estão online deixa eu ver se vai dar que o meu deu erro que jovem de novo eu abri ele de novo aqui que eu deu um erro aqui deixa eu fechar essa página que não preciso mais dela e nem essa aqui eu vou dar um launch acho que agora vai então gente é eu vou explicar pra vocês aí esses três botões é isso dentro final aumentando aí a funcionalidade a tela do logo da ss é a mesma mas a tela do outro é que aparece em abaixo lá multiplayer senão que já tá funcionando ó multiplayer tá vendo beleza tranquilo então ele vai abrir agora para mim os perfis que eu tenho lembrando que eu tenho os perfis de mods com os mapas né ah não perdão esqueci desse detalhe aqui ele vai pedir para fazer o loginho agora sim lembra que fizeram o cadastro lá vocês vão colocar o mesmo o e-mail de cadastro de vocês e a senha de cadastro de vocês lá normalmente é o mesmo do é da steam beleza normalmente eu deixei qualquer eventualidade vocês podem estar fazendo o cadastro também individual beleza lembrando que vocês têm que compartilhar aí é a sua a sua login na steam junto tá então se insere seu e-mail cadastrado tá e insere também a sua senha eu só não me engano acho que ela ser também o nome de usuário tá eu não me recordo agora nesse exato momento não mas ele aceita acho que nome de usuário beleza qualquer eventualidade ó aqui embaixo também ó tem como criar por aqui a sua conta tá vendo ó qualquer eventualidade se der algum problema vocês vão ali cria por aqui a conta também tem como ok beleza aqui ó aqui embaixo aqui ó gente uma outra dica que eu vou dar vou clicar aqui nos configurações e aqui embaixo tem sim player tag tá vendo eu coloquei o nome da minha empresa virtual que é o lw games que é o nosso canal e o brasil né para mostrar que eu estou no brasil aí para vocês então lw games brasil tranquilo vou aplicar selecionei a cor né lógico aqui ó tem como selecionar a cor o aplicar e da ok agora eu vou logar já coloquei minha senha já coloquei meu login né a senha eu vou logar então ele tá ele vai abrir para mim é o seletor de servidores então nós temos europeu 1 unidos estates né que é o meio estados unidos europeu 2 europeu 3 europeu 4 gente eu jogo no solte america tá normalmente eu jogo no solte america tá quando eu fizer assim gente vou fazer o comboio lá no multiplayer bom a preferência é o solte america como a eventualidade eu uso europeu 2 porque o europeu 2 tem mais tem mais espaço para gente ir logar ele tem quatro mil e duzentos lotes aí pra gente está logando né então assim se não se não der pra usar o solte america ou porque o slot está cheio porque está offline a gente vai usar o europeu 2 mas eu vou logar aqui no solte america então pronto já loguei ele já abriu minha lista de perfis ó tá vendo ó tem todos os perfis meus mapas e eu tenho perfil lauro vagli aqui ó tá vendo que tem um globinho girando aqui ó é isso que eu quero mostrar pra vocês primeiro eu vou lá no gerente de mods pra vocês verem uma coisa ele não tem nenhum mod olha pra vocês verem não pode ter mod tá gente esse perfil tem que ser seco sem mod nenhum então aqui ó tem nenhum mod instalado beleza e é tanto que no 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 multiplayer nem aparece meus mods que estão guardados tá vendo ó nem aparece porque não reconhece tá não pode ter nenhum mod ok gente outro detalhe a conta de perfil criou perfil só vim aqui ó editar tá vendo aqui ó editar aqui tem é o avatar né offline que eu coloquei quando eu criei a conta nem a preferência aí de caminhão a logomarca de preferência é vou até mudar isso aqui que tá lisa informática na verdade agora é lw né lw games como eu mudei o nome aí então tá aí aí outro detalhe Tá vendo aqui ó usuário usuário e-mail e-mail eu coloquei o usuário tá gente mas pode estar colocando o e-mail também e a senha marcou que lembrar a senha marquei também usar foto do perfil online tá gente aparece aquela foto que eu quando eu fiz a minha conta lá na steam vai aparecer minha foto de perfil online tá porque é isso aí gente porque você tem que criar uma conta online dentro da steam dentro do dss tá beleza então clico aqui aplicou aí ele vai logar vai aparecer esse globo aqui ó sinal que ele é uma conta pra multiplay a conta online tá para vocês têm acesso àquelas cargas online da gente vou até mostrar pra vocês aí é essas cargas aí agora então feito isso agora eu vou continuar o jogo ele vai logar na conta lá na na ss no steam tá vendo é entrando por favor aguarde agora vai abrir o jogo já vamos estar dentro do servidor salt american tá e tá abrindo aí é um pouco demorado a gente enquanto isso você não é inscrito inscreva-se no nosso canal ajuda aí beleza deixa aquele like para ajudar o canal então vamos lá então tá aí essa aqui é minha conta online olha lá minha foto de perfil do lado aqui não sei se está dando pra vocês verem a minha foto de perfil está aqui ok eu vou lá pra cidade eu quero mostrar pra vocês lá o caminhão dentro aí para falar dos três botões aí utilizados aí é para comunicação dentro do multiplayer beleza gente eu não sei se ficou legal o vídeo depois vocês deixe comentário aí tá qualquer dúvida gente tem um link em baixo do whatsapp do grupo do whatsapp aí do canal que os meninos podem estar ajudando vocês lá no grupo é tem também os outros canais aí nossas redes sociais nossas redes sociais que pode estar ajudando deixa no comentário sua dúvida a gente vai tentar tirar né ou eu alguém vai estar acessando e vai tirar a dúvida de vocês aí vamos lá gente estou aí dentro do sou de america primeira tecla tecla teve atacatado fica perto em ela vai aparecer essa janelinha aqui ó eu tenho duas pessoas a uma pessoa próxima a mim aqui que é o michael ms chefe nem sei de onde que ele é a gente só que aparece meu nome que eu sou o primeiro lá e ali tem escrito assim lw games bra também lembra que aquela tag que a gente colocou aí apareceu mais um então tem duas pessoas próximo a mim quer ver vamos ver se tem alguém perto ó eu tô vendo um caminhão perto de mim aqui ó eu vejo ele próximo tô ouvindo barulho ó aí lá atrás lá ó tá vendo ó segundo segundo botão você quer bater o chat y a tecla y vocês apertam e escreve o chat aperta a pessoa não entra e vai aparecer na telinha aí tá gente y e para quem quer gravar o áudio px você segura a tecla x ei boa tarde alguém escuta boa tarde aí ele vai caminhar seu o seu áudio pra lá lembrando que lembrando que tem que segurar primeiro vai aparecer no cantinho direito em baixo vai aparecer uma uma um outro falante zinho sinal que já pode falar aí beleza o pirata não deu pra ouvir a sua o seu áudio não tem três pessoas já aí ó de idéia a idéia a idéia então tá aí gente então o multiplayer o word multiplayer é o outro da truque está aí funcionando a problema no microfone então está comunicando aí beleza tudo isso tá bom lá nas questões das cargas eu vou lá na carga aqui ó mercado de tá vendo aqui ó esse globinho aqui lembra do globinho lá no no perfil é para acessar essa carga aqui gente ó contrato externo está vendo aqui ó se você ficar são cargas que ficam aleatoriamente online elas não tem no seu é do seu do seu na sua base são online só funciona online tá gente ok então aí nós temos algumas cargas especiais assim vai ó são todas cargas online tá ok aí você quer que o mercado de frete dentro do computador também tem mostra também pra vocês também melhor beleza é isso aqui é novo não conhecia que não o que que é isso caravã que doida isso aqui não conhecia não rapaz tem umas funções novas que a gente está aprendendo beleza gente então é isso aí eu vou ficando por aqui espero que eu tenha ajudado a você que tem dificuldade com o outro truck é no trucks multiplayer tem ajudado você a participar aí conosco e lembrando que gente acessa aí o grupo do canal no whatsapp que vai a gente vai estar convidando sempre fazer um comboio aí com a galera beleza tranquilo gente aquele abraço lembrando a você que não é inscrito se inscreva no canal não esqueça de deixar seu like compartilha essa ideia aí é não custa nada da força no canal aí beleza tranquilo um abraço para vocês eu fui até mais e aí e aí